Bota o pezinho pra frente e pra trás Bota o pezinho pra frente e pra trás Esses caras é o rei da dança Bota o pezinho pra frente e pra trás Bota o pezinho pra frente e pra trás Mais uma roxinha Esses caras eu ainda dança Esses caras eu ainda dança Bota o pezinho pra frente e pra trás Mais uma rodinha, mais uma rodinha Esses caras eu ainda dança Esses caras eu ainda dança Mais uma rodinha, mais uma rodinha Bota o pezinho pra frente e pra trás O corpo você balança Esses caras eu ainda dança Esses caras eu ainda dança Esses caras eu ainda dança Bota o pezinho pra frente e pra trás Esses caras é o rei da dança Esses caras é o rei da dança Bota o pezinho, o pamete pra trás Bota o pezinho, o pamete pra trás Bota o pezinho, o pamete pra trás Mais uma rodinha, mais uma rodinha Esses caras é o rei da dança Esses caras é o rei da dança Mais uma rodinha, mais uma rodinha Bota o pezinho, o pamete pra trás O corpo, você balança Esses caras é o rei da dança Esses caras é o rei da dança Esses caras é o rei da dança Tá, 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 tá